Olá pessoal, vocês conhecem o Milley chileno? Sim, Axel Kaiser. Eu fiz uma entrevista com ele. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se internacionalizar com relação a algumas características da sua vida, se diversificar no exterior com relação a algumas características da sua vida. Por exemplo, tirar uma segunda cidadania, residências por domicílio, trocar sua residência fiscal para outro país, para pagar impostos em outro país, mas você tem que viver em outro país, abertura de empresas no exterior, abertura de contas bancárias no exterior, investir em outro país e por aí vai. Bom, o vídeo de hoje é uma entrevista com o Milley chileno, que é o Axel Kaiser. Ele é um escritor best-seller, ele escreveu diversos livros, ele se baseia também na escola austríaca de economia, como o Milley. Ele é amigo pessoal do Milley, certo? Ele tem várias fotos com o Milley, vocês podem ver na internet. Eu acho que muita gente já conhece ele. Deixa eu mostrar aqui. Muita gente deve conhecer ele. Se você não conhece, coloque aí no Wikipedia ou onde vocês quiserem ver. Aqui está em inglês. Deixa eu ver aqui. Vamos botar em espanhol. É incrível que não tem em português, parece. Aqui, como vocês podem ver, ele é um advogado, professor universitário, escritor, best-seller, ativista chileno, defensor de los postulados de la escuela austríaca. Aqui vamos dizer que ele é ativista de extrema direita, mas o que falam, isso aqui é grande mídia ou Wikipedia. Ele defende o liberalismo econômico, libertarianismo, pouco Estado, ou seja, exatamente o que Milley defende, só que ele não é candidato para as eleições do ano que vem no Chile. Quem é candidato e ele apoia é o irmão dele, o Johannes Kaiser, que é o candidato. E a gente já fez a entrevista com o irmão dele aqui no canal. Eu vou deixar no final do vídeo aí para vocês verem ou vocês procurem aqui, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para vocês, um dos livros que mais foi vendido sobre economia na língua espanhola é o Economista de Rua. Esse nome aqui é em português, esse livro está em português, vendido no Brasil, vocês podem comprar na Amazon. O Economista de Rua 15 lições de economia para sobreviver a políticos e demagogos. Ou seja, se você quiser aprender a economia, compra esse livro, eu super indico, certo? E também foi muito bem vendido no Brasil e em inglês também, certo? Ele tem em diversas línguas esse livro, tá? Bestseller. E é um livro curtinho de ler, tá bom? Bem interessante. Bom, falando disso, vou falar antes da entrevista sobre a nossa consulta. Brasileirosemfronteiras.com.br Encerre todos os links na descrição e também no primeiro comentário fixado. Se você quiser falar comigo e você, um dos únicos empresas que trabalha com isso, que você fala com o dono da empresa, o fundador da empresa, vem falar comigo. Se você quiser falar com 25 minutos ou 50 minutos, você escolhe aqui, você vai escolher na minha agenda. Se você quiser participar da nossa comunidade Plano B, ou seja, vídeos que não estão no YouTube, conteúdo mais aprofundado sobre a teoria das bandeiras, sobre viver no exterior, sobre aplicar essas estratégias que a gente fala aqui no canal, vocês podem consultar como é que funciona a comunidade nos links abaixo e você vai ver que é um valor bem acessível, 57 reais por mês sem compromisso. Você paga um mês, se não quiser pagar outro, você não paga. Tem renovação automática, só cuidado. E você paga um ano, dividido em 12 vezes, por 39. É muito barato, você vai ter diversas aulas que já estão lá e também vídeos toda semana, certo? Ou se você não conhece o que é a teoria das bandeiras e quer baixar um ebook gratuito para aprender o que é a teoria das bandeiras, coloque o seu... Tem aqui no link abaixo também. Coloque seu nome e e-mail. O seu e-mail tem que estar correto, porque o link vai para o seu e-mail em 15 minutos mais ou menos. E você vai lá e baixa o seu e-book Teoria das Bandeiras para você entender o que é essa teoria maravilhosa que mudou a minha vida e a gente ensina tudo isso na prática para você, certo? Nos sigam no Instagram, Brasileiros Sem Fronteiras e também no X, que daí lá é Carlos Schreier. Mas vocês vão encontrar lá também, se vocês digitarem Brasileiros Sem Fronteiras e não esqueçam de comprar o livro Economista de Rua. Certo, pessoal? Então, vamos partir aí para a entrevista? Um abraço a todos e até mais! Olá, pessoal! Meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiros Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras. Bom, hoje nós estamos aqui para fazer uma entrevista com uma pessoa muito especial, um escritor bem conhecido aí no mundo, o Axel Kaiser. Eu comprei aqui alguns livros dele para ler, confesso que ainda não li tudo aqui, mas estou muito contente de ter aqui ele no canal para perguntar algumas coisas, como o brasileiro, que a gente precisa conhecer sobre o trabalho dele e sobre o que ele pensa aí do que está se passando no Chile e até podemos perguntar alguma coisa sobre a Argentina. Axel, muito obrigada por participar de uma entrevista no meu canal. Muito obrigada pela convidência. Perfeitamente. Eu vou fazer algumas perguntas aqui e vamos ver o que podemos sair de uma entrevista com uma pessoa tão especial como você. Primeiro, você tem uma importante trajetória acadêmica. Você é muito conhecida em Chile, correto? E escreveu muitos livros. E para os brasileiros que não te conhecem ainda, podemos te chamar como um milê chileno? Sim, o mais parecido que existe em Chile a milê sou eu. Incluso comecei antes que milê em la batalla de las ideias e a batalla cultural. Ele depois se fez mais conhecido porque também se meteu em política e agora é presidente. É muito amigo meu, Javier Milê. Hemos trabalhado juntos por a mesma causa já por muitos anos. E, nesse sentido, a voz de as ideias libertárias em Chile e com um impacto público grande e em meios de comunicação e redes, seria eu. Eu não dou o salto à política. Essa é a diferença. Porque eu acho que a América Latina precisa referentes intelectuales liberais. E isso é o que eu faço. Eu dou conferências em toda a região, também em España, em alguns países da Europa, Estados Unidos. E eu sou a voz, eu acho, hoje, do movimento liberal no mundo intelectual. Porque Javier está no mundo mais político. Mas eu vou estar sendo um referente. E me queda muito por trabalhar ainda em termos de escrever livros e gerar uma verdadeira revolução cultural continental aproveitando o que está acontecendo na Argentina com Milê. Perfeitamente. E Milê é um economista da escola austríaca, correto? Sim, ele é um economista formado na tradição clásica, mas abraça as ideias da escola austríaca de economia, de Rothbard, de von Mises, de Hayek, de Huerta de Soto, de Israel Kirchner, de todos estes grandes intelectuales, Karl Menger e outros mais. E acho que combinando-la com as leções de economia de outros grandes economistas, ele tem formado a sua própria visão, mas certamente muito influida por a escola austríaca de economia. E tu também pensas na escola austríaca de economia? Sim, eu me considero um representante ou um difusor das ideias da escola austríaca de economia. Eu escrevi um livro muito importante nesse sentido que se chama O Economista Callejero, que se publicou em Brasil, assim que os auditores de Brasil, O Economista da Rua, se chama em Brasil, o compren, porque esse livro ha sido o mais vendido em espanhol nas últimas décadas de economia, o mais vendido na história de Chile, de fato, em materia econômica, foi o número um no ranking por mais de um ano. Acá o apresentamos com Javier Milei, na Argentina. Muito bem, muito bem. E é um livro que vai na tradição de Frederic Bastiat e Henry Hatzlitt, que explicaban economia, conceptos simples para, ou complexos para o público general. É assim, o traduzían de maneira que fora muito fácil de entender. E então, nesse livro, que a Javier Milei lhe encantou, e a muita gente lhe gostou, vinha recomendada também por economistas muito importantes de Estados Unidos, como Dietrich McCloskey, Casey Mulligan de Chicago, a Universidade de Chicago, Steve Hankey de la Johns Hopkins University, Phil Graham, que foi o presidente do Committee for Banking and Securities do Senado norteamericano, e outros mais, que o leyeron e lhes encantou, porque eu explico teoría de precios, livre comercio, capital, tudo isso em 120 páginas, de maneira muito simples, com exemplos fáceis, sem matemática, sem gráficos, sem nada, e isso é o que lhe fez tão popular, que se publicou em vários idiomas, já vai em alemão, em polaco, em português, em español, em inglês, em vários idiomas que se han publicado, e inspirado nas ideias da Escola Austriaca. Também escreviu outro livro mais técnico, que era sobre a crise financeira do 2009, que tem um prólogo de Huerta de Soto, que é um dos grandes acadêmicos intelectuais da Escola Austriaca. Mas, Javier Milei é mais economista, se dedicou mais a isso, de maneira exclusiva, que o que eu fiz. O que eu fiz é um tema mais forte, tendria sendo a filosofia política, a teoria política e a economia política, se tu queres. Más que a economia dura, pura, que é o que também me he metido, por suposto, mas não é onde eu mais he feito trabalho. Perfeito. E qual é a tua percepção do cenário político e econômico de Chile atualmente? Há um livro que escrevi que se chamava La fatal ignorância, o que eu publici no ano de 2009. Também é um livro que gostou muito a Javier Milei, que ele mostrou na televisão e o que ele citou muitas vezes aqui na Argentina. E eu aí predique todo o que aconteceu em Chile na última década e meia em matéria de destruição do sistema econômico chileno. Porque nós em Chile perdimos a batalla cultural, a batalla por as ideias que predominam em uma sociedade e a ganou a esquerda que queria destruir o sistema de economia de mercado e avançou muito na destruição das instituições de mercado e questões como a educação particular pagada ou particular subvencionada e esse tipo de coisas. e como produto disso especialmente desde o segundo governo Michel Bachelet a economia ha crescido um 0,6% em promedio per capita nos últimos 10 anos. É a dizer, Chile já não tem crescimento econômico desapareceu por completo e a fuga de capital é mais de 70 mil milhões de dólares nos últimos cinco anos. Não há inversão realmente ou está estancada digámoslo assim e a caído forte a inversão temos também uma crise de segurança pública muito grande que não se havia visto nunca na história do país e que daña também a economia e muita inseguridade jurídica então o país está em uma muito mala fase que leva uma década e que se sembrou antes que essa década se sembrou há pelo menos 20 anos atrás a crise que temos hoje e eu acho que vai durar ao menos outra década até que possa recuperar bem e por que a esquerda ganou porque eu penso que o chileno é um conservador penso a pessoa mais velha um senior digamos uma pessoa com 50 anos uma pessoa conservadora por que a esquerda ganou a esquerda ganou porque em geral se um ve a história de chile só gobernou a esquerda em eleições democráticas houve um par de excepções com presidentes como Alessandri e depois tivemos obviamente a Piñera que em realidade não era tampouco de direita Piñera era um socialdemócrata era uma pessoa de centro-izquerda Fernando Henrique Cardoso mais ou menos claro un Cardoso uma figura tipo Felipe González eu diria incluso mais intervencionista que Felipe González em alguns assuntos uma espécie de socialdemócrata de a famosa terceira vida de Anthony Giddens essa é como a filosofia de Piñera não era um libertário não era um conservador não era um radical progressista por suposto que não nem era socialista mas Chile não teve um governo realmente conservador de direita nos últimos 50 anos não desde que voltamos na democracia desde o ano 90 até agora nos últimos 40 e tantos anos não temos temos esquerda e centro-izquerda e agora temos esquerda radical esquerda extrema marxismo como no governo de Gabriel Boric que é o segundo em últimos 10 anos porque Michel Bachelet seu segundo governo foi um governo muito de esquerda muito radical que destrozou o país e a razão por a qual ganou Boric me parece a mi que tem que ver com que no voto voluntário que tínhamos em Chile frente a um candidato como José Antonio Kast ao que se lhe fez uma guerra mediática muito desleal e muito extrema logrou movilizar a certos grupos da população sobre todo gente jovem e mulheres jovens que terminaron dando o triunfo a este inepto porque realmente é um charlatão inepto o presidente que tínhamos e extremista em sua visão ideológica que fez um desastre de governo e ele foi um desastre presidente assim que a mi me parece que essa é uma gran explicação para o que ocorreu havia muito rechazo hacia a figura de José Antonio Kast manejada por os medios e as elites mais mobilizadas os grupos mais mobilizados da população especialmente urbana especificamente mulheres terminam dando o triunfo a Boric mujeres jovens en um momento que também a ola woke e ola socialista venia com muita força depois da crise de octubre 19 que tuvimos esa explosão social a gente se acordará com muito crime muito delito foi incentivada por Boric e todos os delincuentes que governan com ele na moneda e eles surfearam essa ola e também a ola da nova constituição que depois rechazamos então houve várias circunstâncias que permitieron que ele chegasse ao poder tuve algo de sorte digamos pero hoje em dia se ve difícil que um Boric ou alguém assim possa ganhar a presidência porque o clima de opinião também mudou em Chile forte até o conservadorismo a que me refiro especialmente se há ideias de ordem público e segurança e controle da migração porque como temos uma crise de segurança tão grande provocada fundamentalmente por a imigração descontrolada de pessoas que vêm de Venezuela Colombia e outros lados que traen redes de crime organizado que se han instalado en Chile a gente de vida que é mano muito dura incluso já socialistas que estão pedindo estado de sitio que os militares entren a combatir e matar a os delincuentes pessoas de izquierda eso jamás se habría podido pensar ni imaginar anos atrás así de grave é a situación do país então o clima de opinião se foi en materia de ordem e de migraciones e tudo isso se foi hacia a direita e em materia económica também está cada vez mais desprestigiada a ideia de que 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 seguir subindo o imposto a ricos que hay que pero ese discurso resentido envidioso de lucha de clases que venia ya hace muchos años y sobre todo que lo agudizó Bachelet y el que se agarró el frente amplio ya estaba prestigiado pero se prestigiado por dos razones una es porque no funciona porque el país está arruinado y otra porque entre otras personas yo y otros más hemos hecho un trabajo de combate ideológico intelectual muy intenso en los medios de comunicación en las redes sociales y en todos lados entonces hemos convencido a la gente de que ese no es el camino y yo creo que si hubiera una rupturista así como de orden público ganaría la próxima elección presidencial tal vez si fuera candidato yo tal vez ganaría en Chile el próximo año en noviembre tengo un hermano que es candidato que ojalá gane también pero tiene otro tipo de problemas que superar antes de poder llegar a la presidencia pero él es diputado está en el congreso y él está corriendo de candidato creo que es el único que podría realmente sacar el país adelante pero vamos a ver que es lo que deciden los chilenos si en un año y los los candidatos como Matei Matei eso correcto Matei y Cast ellos son realmente de derecha o ellos no defienden la la el estado mínimo yo creo que José Antonio Cast si es de derecha ha tenido tropiezos ha tenido dudas se ha equivocado pero en términos generales yo creo que sí pero Evelyn Matei no Evelyn Matei es de la línea de piñera yo creo que Evelyn Matei es una centro izquierda socialdemócrata de nuevo lo mismo o sea no son personas que tengan una filosofía de reducir el tamaño del estado necesariamente de bajar los impuestos como un bien en sí mismo si los bajan tal vez va a ser porque se dan cuenta que la máquina económica está tan destrozada por las alzas de impuestos que además ellos apoyaron en su momento que ya no conviene seguirlo subiendo o no les conviene políticamente hacerlo o mantenerlos como están pero no porque tengan una convicción de principios de bajar los impuestos como la tengo yo por ejemplo que yo creo que los impuestos tienen que ser lo mínimo posible el tamaño del estado tiene que ser el mínimo posible y que hay un principio moral involucrado en cobrar la menor cantidad de impuestos en confiscar la menor cantidad de propiedad legítima a sus dueños por parte del estado y de la casta política que vive el esfuerzo de todos nosotros esa convicción no existe en lo que se llama la centro derecha chilena existe más en el partido republicano y en el partido nacional libertario que es el de mi hermano que fundó él con otra gente pero no en la centro derecha de Beli Matei ese es un grupo que como digo una social democracia y que lamentablemente tiende a transar mucho hacia la izquierda tiende a irse demasiado hacia la izquierda y se confunden las ideas y los principios no tiene lo que se requiere para sacar al país del pantano en el que se encuentra eso es lo que yo pienso si gana Matei que es la que más probabilidad tiene que ganar la próxima elección presidencial creo que va a mejorar en algo en la situación de seguridad del país y tal vez un poco mínimamente la economía porque vas a tener un gobierno más amistoso con el mercado con los empresarios y no esta tropa delincuentes que tienes hoy alineados con la dictadura de Nicolás Maduro porque hoy día gobierna en Chile el Partido Comunista ese es el que lidera el gobierno en Chile o el que tiene más influencia dentro del gobierno entonces claro ¿qué le puedes pedir a un gobierno de ese tipo como alguien que quiere crear negocios es imposible entonces eso va a mejorar pero no va a ser suficiente para sacar el país adelante creo yo espero equivocarme en todo caso pero tú eres una persona que viajó bastante muy viajado y tú sabes que Chile Santiago yo pienso que Santiago es una ciudad más desarrollada que las ciudades de América Latina porque hay metro hay autopistas por debajo de la tierra hay muchas cosas que las otras ciudades de América Latina no tienen eso fue debido a que por qué Chile es más desarrollado do que los otros países de América Latina eso es debido a las reformas económicas que se hicieron bajo el régimen de Pinochet en la década del 70 y después se hubieron después en los gobiernos de la concertación de la centroizquierda en los 90 y los 2000 eso es todo pasamos del socialismo totalitario y la dictadura de Salvador Allende que cayó en un golpe de estado convocado por el parlamento chileno a un régimen autoritario que hizo reformas económicas libertarias pro mercado que creó en Chile las condiciones para que fuéramos el país más exitoso de toda América Latina y eso las mantuvo la democracia y la centroizquierda cuando llegó al poder después y por eso pudimos tener ese éxito pero lo estamos destruyendo y esos resultados los vas a ver en el mediano plazo que la infraestructura va a estar más decadente que ya no va a tener ese nivel de inversión el empleo ya no es lo que era el progreso se ha esfumado a la mayoría de la gente joven no hay oportunidades ya en Chile y así sucesivamente es otro caso de fracaso latinoamericano más de suicidio nacional y la pregunta es si lo vamos a poder revertir yo tengo cierta esperanza de que en unos años más lo vamos a poder revertir no por el nuevo gobierno sino por la revolución cultural que estamos haciendo y que estoy liderando yo hoy día en Chile así como la lideró mi ley acá en Argentina e que eventualmente vamos a abrir las puertas para un futuro mejor pero todavía queda mucho trabajo por hacer en ese sentido si es muy interesante porque la dictadura autoritaria si autoritaria toda la razón pero la dictadura en Chile fue una reformas libertarias reformas de estado mínimo y las otras dictaduras de América Latina fueron progresistas de estado grande eso es una cosa muy diferente ¿no piensas así? si nosotros tuvimos la suerte de que había un sector dentro de las fuerzas armadas específicamente en la marina chilena que eran pro mercado porque estaban influidos por las ideas de los Chicago Boys que fueron estos jóvenes chilenos que desde la década del 50 habían ido a estudiar a la facultad de economía de la universidad de Chicago y habían vuelto a hacer clases y después redactaron un programa de gobierno que terminó siendo ocupado por Pinochet y el régimen militar y tuvimos la suerte de que Pinochet los convocó y creyó en el proyecto de ellos porque él no era un hombre que sabía de economía no tenía ni idea pero hubiera sido otro general y tal vez nunca habríamos hecho la reforma pero él le creyó a los Chicago Boys y gracias a eso el país salió adelante así que en ese sentido Chile fue muy afortunado porque podríamos haber tenido la dictadura y haber dejado un legado económico desastroso como ocurrió casi toda América Latina así que eso es un caso muy emblemático lo que pasó en Chile y también porque el régimen militar fue una reacción muy muy clara y fuerte en contra del comunismo entonces de alguna manera se instaló la sensación de que había que hacer todo lo contrario a lo que los comunistas promovían y esa fue la lógica de Pinochet básica si los comunistas dicen estatizar entonces hay que privatizar si los comunistas dicen más impuestos entonces menos impuestos y así y eso es lo que los Chicago Boys ofrecían y los Chicago Boys fueron vanguardistas fueron fueron los verdaderos revolucionarios porque ellos fueron los que cambiaron el país para siempre o por lo menos por muchas décadas no fueron los socialistas los socialistas con Allende no hicieron nada que no se venía haciendo antes lo único que lo hicieron más extremo pero su revolución fracasó como la fracasó la de Fred Montalva que estaba antes de Salvador Allende que era una revolución estatística era era socialismo marxismo sin el nombre básicamente y así así que esa es la suerte que tuvo Chile pero si nosotros no hubiéramos tenido ese accidente de la historia nacional nunca habríamos llegado a ser un país medianamente decente en América Latina si es como Fernando Henrique Cardoso no es un es un progresista pero en 1994 estaba con Gustavo Franco y Perso Arida y toda la equipe que hice lo plano real lo plano real completamente diferente do que una reforma progresista un socialdemocrata si y Cardoso era en la década de los 70 60 era mucho más estatista si si pero si yo pienso que la equipo de plano real tenía que tener un plano nobel o alguna cosa así de economía porque se cortó toda la inflación de Brasil como un día mi libro va a conseguir vamos vamos a mirar claro claro si y para para encerrar tú puedes decir a tus redes sociales y también un libro que tú puedes surgir para los brasileños tu libro un libro que tú más gustas que tú tienes mira redes sociales estoy en twitter arroa axel kaiser eso es twitter en instagram estoy arroa axel kaiser b de bentley y libro le recomiendo el economista que dijeron el economista de la rua que está en portugués y está en brasil y que ha sido una pieza fundamental en la revolución cultural en argentina y en la revolución cultural que estamos llevando a cabo pro mercado pro libertad en chile también así que ese le recomiendo porque además está en portugués entonces pueden aprovecharlo para difundirlo y va a ser realmente muy relevante como fuerza transformadora si es que llega a tener el impacto que tuvo acá en argentina o en chile perfecto muchas gracias axel por tu tiempo por la entrevista me gustó mucho hablar contigo encantado carlos hasta la próxima hasta la próxima un abrazo a todos y hasta más hasta la próxima hasta la próxima Legenda por Sônia Ruberti